Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Gabi e hoje estou aqui no Adoptim para ver o que ofertam por essa caixa de gorila premium. Lembrando que ela é de Robux, galera, e a chance, ó, tá até marcando aqui, a chance de vir um gorila, meu Deus, gorila albino é 10% apenas, galera. Bom, mas sem mais delongas, bora ver as ofertas. Aproveitando, eu quero agradecer a Campo da Flor que me emprestou, galera, essa caixa para eu trocar para ela e conseguir gravar as ofertas para o canal. Cara, que alívio, tá, em PC. Vamos lá. Olha, meu chapéu para quem joga em celular, viu, vocês estão de parabéns. Um quimera e uma mariposa dragão de gelo. Muito boa oferta, tá? Assim, eu tô vendo que tá valendo no máximo o Landário, ele colocou dois, porém um pouco desvalorizado, né? Mas assim, tá bacana aquela oferta. Recebi aqui tubarão pré-adolescente, mas por enquanto eu não vou não, vou estudar mais as ofertas, mas eu acho que não vai sair muito disso. Oferta bem interessante também, como eu falei para vocês, não ia sair muito daquilo, né? Mas assim, pô, gente, são dois lendários aí, né? Esse aqui é do Natal, né? Se eu não me engano, meu Deus. Gente, eu tô muito perdida no tempo. E esse é o polvo aí do Ovo Oceano, muito boa. O Ovo, galera, uma pantera negra aí em comum, que já saiu do jogo faz um bom tempo. Porém, assim, galera, é aquilo, né? Os outros pets não estão nada valorizados e dá até medo de aceitar. Bom, gente, ela terminou aqui de colocar tudo. É, eu gostei da pantera, de tudo, né? Essa poção aqui também é legal, mas assim, desvalorizou porque ela tá no jogo. Enfim, eu vou recusar. Gente, chocada passada estou. Pô, galera, quatro lendários pela caixa. E assim, gente, são quatro lendários. Eu acho que vale muito a pena. Eu preciso confirmar com a Flor, mas pra mim, tipo, vale muito a pena mesmo. E tcharam! Conversei com a Flor. Ela falou só vai porque eu falei que eu achava que vale muito a pena, né, gente? E assim, são quatro lendários. Eu vi que hoje já é no segundo dia que essa caixa chegou, né? Então eu acho que vale super a pena. E aproveitando, esse aqui é o Roger. Então um super beijo pra você, Roger. Muito obrigada pela oferta. E eu tô muito feliz pela troquinha. Fiz uma pessoa feliz, que é a Flor. Flor, obrigada aí pela ajuda. Galera, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima, meus amigos! Tchau, tchau, tchau!